Olha, aqui na Future Recon nós encontramos tudo de bom na vida. Você pode imaginar uma empresa que com apenas 13 anos de existência se notabilizou num trabalho de TCC que o Paulo Chabu fez. E de lá pra cá, esse moço evoluiu e tem conceitos fabulosos no que todo empresário precisa hoje. Soluções em nuvem, L5. Paulo, que coisa maravilhosa, L5 Networks. Eu queria que você contasse um pouquinho dessa história. Um brasileiro, jovem, que com 13 anos já tem um mundo de soluções aqui na Future Recon. Sim. Na verdade, eu trabalhei na área, eu era técnico de telefonia. Aí ingressei na faculdade e eu entendia que o que eu fazia tinha que ser diferente. A manutenção que eu dava nos sistemas, eu achava que era muito engessado, tudo muita máquina. Aí no meu TCC eu aproveitei e entendi uma forma de inovar tudo isso, usando tecnologias estrangeiras, trazendo para o Brasil, estudando muito sobre isso. E aí nós criamos a solução Callbox, que é um PABX IP 100% baseado em nuvem. PABX, como você sabe, aqueles são os telefones que ficam nas empresas, etc. Com correio de voz, gravador de mensagens, etc. Tudo em nuvem. Então a gente já faz isso há 13 anos. Nós somos os primeiros no Brasil a implantar a telefonia IP em nuvem. E com isso, com essa inovação, a gente sentiu também a necessidade para atender o nosso cliente de forma 100% incorporada. Nós criamos uma operadora também há dois anos atrás, com todos os licenciamentos Anatel que são necessários. E a gente entrega hoje para grandes empresas soluções, concorrendo com grandes players de mercados, inclusive multinacionais. Tudo como software, como locação, sem investimentos. Coisa maravilhosa. Isso é tão legal, que eu imagino que você estava me dizendo que você já propôs soluções para pessoas que estão em outros continentes, recebeu recentemente e apresentou uma solução para uma pessoa que tinha uma necessidade de uma comunicação intercontinental e você fez uma proposta, um projeto tailor-made para isso. Sim. Teve uma ocasião em que nós recebemos uma chamada no Skype, do nada. Não sei nem como nos localizou por ali. Mas era uma ligação da Angola, de um dono de um call center, meio em desespero, precisando de uma solução imediata, porque a dele tinha tido um problema. Nós conseguimos implantar em uma hora um call center para 120 PAs na Angola por telefone. Que coisa maravilhosa, hein? É por isso que eu fiz questão de dar o teu exemplo da L5 Networks, para mostrar para os nossos amigos que estão aqui que o universo corporativo precisa imprescindivelmente destas soluções em nuvem. e está aqui um exemplo de que jovem, novo, com toda a sua competência, está aí hoje com uma empresa com um mundo de outras soluções. Nós só falamos de uma, mas nós vamos ter oportunidade para falar de outra. Sem dúvida. Conte comigo. Obrigado. Muito obrigado. Muito sucesso. Obrigado. Obrigado a vocês. E a gente continua. Até já.